Galopa, com certeza, é uma das palavras mais faladas em música em 2022. Com vocês, o vídeo que vocês esperam um ano inteiro para assistir. Veio aí, Piores do Ano 2022. Gira a vinheta! Ela cai e pira. Cai e pira. Elas cai e pira. Cai e pira. Galopá, 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 galopá e não sai de cima é que elas... Alô, trem bonito, bom. Eu sou o Mineiro Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, eu vou começar, eu vou fazer acho que de óculos esse vídeo aqui, porque vocês sabem que este vídeo aqui contém um teor a mais de acidez. De acidez. Sem aquele filtro que a gente passa normalmente aqui nos vídeos. Então já vai deixando o seu dedo no like aí para as piores do ano. E comenta aí para vocês qual que foi a pior música do ano de 2022. É, gente. Nesse ano a lista está longa, né? E assim, vamos deixar claro que aqui a gente não fala propriamente do artista. Porque eu e o Miller, durante cinco anos trabalhando com sertanejo e afins, né? Sertanejo e músicas que tocam em lugares de sertanejo. A gente descobriu que músicas ruins não fazem o artista. Músicas boas consagram artistas. Mas músicas ruins não derrubam uma carreira. Porque muitos artistas bons nacionais já erraram na escolha de repertório. Porém, persistir no erro define o artista. Então, vamos ser amigos aqui. A gente está criticando a música. O conteúdo da música. Então, já fica aqui para vocês, artistas, compositores. Não é direcionado para o artista e sim para a música. Não é algo... Para a escolha, né? A escolha da música. E não mais. Esse artista aqui, tá? Então, enfim. Vamos para a primeira que para mim está, se não for, a pior de 2022. Ô, William Sanz, meu companheiro. Meu Deus do céu, hein, rapaz? Não, essa música, ela tem a intenção de ser um hit por conta do movimento do agro. Que está muito forte nesse ano de 2022. TikTok também. É. Mas assim, tem aquela música do TikTok que é boa, como a música Pipoco. E tem a música do TikTok que é ruim, como essa música Caipira, que é da dupla João Vila e Rafael e o grande deus William Santos. Ô, companheira, aí você errou, hein, filho? É, não errou porque teve bastante acesso. Mas no quesito, ai, amo escutar, não é uma música que atrai, né? Não sei. Não sei para qual público que foi direcionada essa música. Mas aqui, para a gente, não foi uma música boa. Aí você acha que o refrão é ruim? E olha essa parte. Oh, pensei que era o Mr. Catra aqui, velho. No words can't explain. Bora para a próxima música. A próxima música se chama Agronejo, do DJ Cris no Beat e Ana Castela. Dois nomes muito fortes esse ano. E já acertaram com o hit Pipoco, mas erraram muito com essa música. Gente, que música baixa, né? Uma letra completamente... Eu, se eu fosse a mãe da Ana Castela, não deixava ela gravar uma música dessa. Eu acho que em 2022, normalizaram a baixaria. De sexualizar a música e sexualizar todo mundo que está escutando. Tipo, parece que todo o intuito de escutar o sertanejo, o agronejo, é no intuito de falar sobre sexo, né? Isso é ruim. E a gente vê como a Pipoco, que é uma música muito boa... Da cima. Se você quer fazer uma música para TikTok, TikTok é uma ferramenta utilizada por adolescentes, crianças e tudo mais. Então, se você ver uma criança escutando uma música como essa, você não vai gostar, né? Vai, brutona, monta, monta. Vai, brutona, monta. É, meio pesado. Não, o começo ainda dá para aguentar, mas aí o... Não, o começo é uma vibe muito massa, tal, não sei o que. Só que aí chega no refrão e estraga, né? Eu acho assim, o sertanejo fala sobre sexo, ponto. Mas o jeito que está falando aí é uma maneira de baixaria, entendeu? E eu acho que não é isso. Não é esse o caminho que a gente tem que seguir. É feio, é uma música de mau gosto, né, Minder? Deselegante. Vamos para a próxima. Tem um artista que eu gosto muito dele. Zé Felipe. E uma das músicas mais reproduzidas de 2022 está aqui entre as piores do ano, que é a música Bandido. Pior que Bandido, podemos se dizer que a música roça em mim. Sabe que nós faz bem gostosinho. Eu chamei ela para roça e ela me pediu... Bandido iniciou ali junho, né? E roça em mim finaliza o ano de 2022 com chave de ouro entre as piores músicas de 2022. Me incomoda muito usar termos do interior, termos do agro, para simbolizar sexo, né? Roça em mim. Quem é entendedor entenderá o que é roça-roça em mim. Então, assim, eu achei que pegou o conceito ali do agro e tirou totalmente a seriedade, assim, totalmente o respeito, talvez. Eu não sou a pessoa mais tradicionalista do sertanejo. Quem me conhece sabe. Porém, tem limites que eu acho que não precisam ser ultrapassados no quesito letra musical. Ao mesmo tempo que veio muita coisa boa, também veio muita coisa ruim. Próxima música do bebê. Aqui vão querer me matar, mas também tem muita gente que vai concordar comigo. Que é a música Fala Mal de Mim. Que é uma música... Hit, sucesso, explodiu, mais de 200 milhões de visualizações. Mas isso não deixa de ser uma música ruim. Fala Mal de Mim, do embaixador. Fala Mal de Mim, pra vários amigos meus. Fala Mal de Mim, pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato do povo meu. Realmente uma música muito boba que foi um sucesso de acordo com a identificação do cantor e o público. É claro que o Gustavo Lima tá num nível que ele lança as músicas, elas vão ser suas. As músicas vão chegar na casa das pessoas, vão abraçar aí a aposta dele, né, no repertório. Porém, se você for analisar os outros repertórios do Gustavo Lima, essa é uma música muito abaixo no quesito de qualidade. É papai, mais uma no Agronejo. É isso aí, a dupla Anthony e Gabriel já no segundo ano consecutivo aqui nos piores do ano. Com a música... Vamos ouvir essa preciosidade. Hoje, cinco jeans, essa música fica boa. Essa música, você fica... Ah, então ela não deveria estar aqui nas piores do ano? Mas, Anthony e Gabriel que já entregaram tantas coisas boas, né, Miller? Exatamente. Pô, quem lembra de Seu Padre, Velhos Vícios, São Barreiro... Várias músicas de sucesso, assim. E músicas na... Eu Te Amo Pinga. Eu Te Amo Pinga. Várias músicas na vertente deles, né. Eu acho que é essa vertente que eles estão caminhando agora, tá começando a fugir um pouquinho da essência deles. É normal. O TCC, pô, lembra do TCC? Sim, é normal o artista, quando ele não tá acertando, ele seguir tendência pra tentar acertar. Óbvio. Normal e isso é até necessário. Porém, saber fazer, né. Porque ali parece que deu uma perdida, assim, na mão. A gente não consegue enxergar muito Anthony e Gabriel nessa música. E tem mais uma deles. É I Love Roça. I Love... I Love Roça. Rapaz, eu queria entender o que foi feito aqui. I Love Mato. I Love Soja. I Love Soja. I Love Gado. I Love Gado. Assim, ó. Eu sei que eles quiseram exaltar o agro, que é muito importante pra gente. Pô, a gente também não tem nada contra o agro, a gente ama o agro. Você quer exaltar o agro, mas desse jeito... Eu acho que essas músicas, elas não têm o intuito de serem músicas nacionais. É sim para alcançar um público muito específico. Não, é, isso é óbvio. Que é muito ligado ao agro, que trabalha, sabe, na primeira, de fronte pro agro. Eu acho que essas músicas é para alcançar esse público. Porque, de verdade, não vejo as pessoas, assim, que a gente conhece, que gostam de sertanejo, escutando esse tipo de música. Até porque parece que é meio cômico, né? É, difícil. É uma vibe cômica. E a próxima música, né, de nomes muito grandes, nomes internacionais. Anitta com as gêmeas. Mayara e Maraíza, ela não vale nada. Mayara e Maraíza entregaram muito, indicadas ao Grammy. Aceitaram, né, participar desse projeto da Anitta, que parece que a Anitta não teve muito cuidado para tentar encaixar uma música com a Mayara e Maraíza. Gente, Mayara e Maraíza é uma potência vocal. Como que a Anitta escolhe essa música aqui para ser da participação delas? É inacreditável. Confera aí. Ela não vale nada, mas é minha amiga. Cachorra bandida, bota pra fruder. Ela não vale... Rapaz. Acho que de todas as participações, Anitta com sertanejo. Tipo, Anitta com Marília foi ok, foi legal. Gustavo, meu outro filme foi muito bom. É, Anitta com Simone de Simara foi legal. Agora, essa foi a pior. É, infelizmente. E eu acho que a Anitta cagou meio que para esse álbum. Só para você ver como que foi o clipe deste álbum e a capa dessa música. Se liga só. Eu acho que ela parou ali a cabeça em 2005 ou 2002 e colocou nesse projeto, assim. A música totalmente antiga, ultrapassada. Clipe totalmente mal feito, lírica e vídeo. Dá a impressão que foi para cumprir uma tabela, assim. É, porque a Anitta sempre faz grandes produções, excelentes clipes, excelentes músicas aí, né? E dessa vez errou feio. É que eu nem culpo tanto o Maiara Maraíza. Não mesmo. Porque elas foram convidadas a chamar a Maiara Maraíza para fazer um desperdício desse, velho. Uma música como essa. Pelo amor de Deus. Essa música seria um desperdício para qualquer pessoa. Mas para a Maiara Maraíza, que canta de verdade, que sabe cantar, é um desperdício duplo, entendeu? Porque as duas são muito boas. É, bebê. Lucas Lucco, pelo jeito, vai para o Big Brother Brasil, mas acabou... Querendo ou não, estourou essa música. Tem quase 4 milhões de reproduções aí no Spotify, que é a música Vou Virar Peão, junto com o DJ Cris no beat. Você liga só a normalização da baixaria. Eu vou virar peão porque o galope dela é foda. Galopa, 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 galopa. Galopa, com certeza, é uma das palavras mais faladas em música em 2022. Eu acho que esse pessoal está até especialista em sexo. Acho que todo mundo poderia estudar posições. Porque galopa realmente deve ter sido a posição mais feita pelo brasileiro. Ai, 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 na cama. Enfim, gente, realmente, Lucas Lucco, que é um artista que a gente sabe que segue tendências, mas eu gosto do Lucas Lucco quando ele é o Lucas Lucco, sabe? Quando ele não tenta ser um artista da tendência. Porque ele consegue entregar muita coisa boa quando ele decide ser só ele. E essa música, por mais que ela tenha sido um sucesso, eu não vejo o Lucas Lucco nessa música. Nada, zero. Pra mim, qualquer pessoa poderia ter feito uma música dessa. Infelizmente, é uma opinião um pouco chata, pouco dura, mas é uma realidade pra mim. Pra fechar aqui com chave de ouro, tem duas, né? Tem a do Mato Grosso e Matias com o Thierry, que assim, não é nem uma música ruim, mas é uma música que não tem estrutura alguma, assim. Eu respeito quem produziu, inclusive não sei. Mas provavelmente... Respeito quem produziu, inclusive não sei quem. Não, mas provavelmente deve ser um produtor massa, porque assim, pra produzir Mato Grosso e Matias, tem que ser um produtor massa, né? Foda. Mas essa música não tem pé nem cabeça o refrão. Eu acho que foi totalmente desconstruída, assim. Não tem um... Não acontece a música. Você liga nesse refrão, hein? O vídeo tá muito grande, chega de música ruim aqui, pelo amor de Deus. Agora, faça o favor de correr pra ver o vídeo das melhores do ano de 2022, que se não saiu ainda, certamente vai sair no dia seguinte, porque a gente vai soltar primeiro as piores do ano, depois as melhores do ano. Então, vai lá assistir, fica lá com música boa, porque aqui, vou te falar um negócio, né, velho? A gente respeita os artistas e tudo mais, mas vários tiros pela colatra. É isso aí, gente. Essa lista não foi só feita por nós, né? Nosso pessoal do WhatsApp, pessoal que acompanha a gente, deram essas sugestões. E eu queria saber também se tem alguma música que escapou aqui dos nossos ouvidos e você sabe que ela é ruim, você tem um ouvido bom. Comenta aí, não esquece de deixar o seu like. Tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho. Fum! 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 Legenda Adriana Zanotto